Sejam muito bem-vindos ao canal Thiago Henrique CBX, eu sou o Thiago e hoje vocês vão de carona comigo até o bairro que leva o nome do fundador da cidade de Santo André. Eu vou chamar a vinhetinha e daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui na rua Avenida 15 de Novembro, em frente ao Passo Municipal. Minha esquerda, prédio da Assisa, está pouco enfrentado para Natal, tendo em vista os outros anos. A direita aqui é o Américo-Brasiliense. Pois bem, hoje eu vou atender um pedido lá de Mococa, São Paulo, do meu amigo Claudinei. A gente vai até o Parque João Ramalho, parque esse que leva o nome do fundador de Santo André. João Ramalho foi um português que, na época do descobrimento do Brasil, veio para cá, mas não se sabe ao certo como ele veio, de que forma ele veio. João Ramalho, muitos acreditam que ele tenha vindo junto com a armada do Pedro Alvarez Cabral. Mas a teoria mais provável é que ele tenha cometido algum crime lá em Portugal e tenha sido exilado aqui. João Ramalho Era casado em Portugal, mas era muito amigo do cacique Tibiriçá, aquele que deu o nome à rodovia, Índio Tibiriçá. E acabou se engraçando com a filha do cacique, a Índia Bartira, fora as outras Índias também. E teve vários filhos por aqui, era considerado um guerreiro, mas o meu ponto de vista, era um belo de um safado. Isso sim. Isso aí é um pouquinho da história do João Ramalho. Essa história que eu acabei de contar para vocês é o que se conta nos livros de história. Mas, na verdade, não existe nenhuma comprovação de que realmente tudo isso tenha acontecido, que a vila de Santo André oficialmente foi fundada no dia 8 de abril de 1553. Mas não tem nenhum fragmento histórico dessa época. Somente é o que se acredita e o que é passado de pessoa para pessoa. Em tese, é uma lenda, né? Então, a gente só passa a acreditar, tá bom? Olha a placa, Parque João Ramalho à esquerda. Então, faremos o retorno aqui. A gente vai entrar na Avenida André Ramalho, que não tem nada a ver com o João Ramalho. Não era o nome de nenhum de seus filhos. Mas o sobrenome é o mesmo. Então, temos aqui a vista do Parque João Ramalho. Hoje o dia está bem bonito e ensolarado. Provavelmente vai chover de tarde. Então, é bom a gente gravar de manhã. Agora são quase 10 horas da manhã. Vou entrar à direita. Uma farmácia nova aqui. Faço esse vídeo para vocês com muita satisfação. Estou muito feliz. Tem dado um resultado bastante positivo. As pessoas têm ficado muito felizes, têm me procurado. Olá, Thiago. Gostei muito do vídeo que você fez. Eu vim com a minha família. A gente ficou emocionado. Bem bacana. Eu fico muito satisfeito com isso. Porque a intenção realmente é essa. É dar um pouquinho de alegria para as pessoas. Então, vamos gravar mais um pouquinho. Tem que entrar na rua Itapemirim. Itapemirim é lá embaixo. Porque a placa da rua está... Não, era essa, cara. Ainda bem que eu dei certo. Está fazendo barbeiragem aí, Thiago. Pô, Itapemirim. Vamos entrar à esquerda na rua Purus. Creio que seja essa. Não tem uma placa, né? Será que eu vou saber? Perguntar aqui, né? Bom dia. Qual o nome dessa rua? Purus? Então, tá bom. Acertei. Obrigado, viu? A rua é essa mesmo. Então, meu amigo Claudinei. Estamos aqui na rua onde residem os seus familiares. Rua Purus. Estou sem GPS. O Google não está funcionando bem hoje. Por incrível que pareça. Aqui nós temos a rua Purus. Já passamos aí em frente à residência dos familiares. Não vou divulgar o número por razões de segurança. Vou voltar. Fazer o mesmo caminho aqui. Rua Piracanjuba. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Mas, quando ativar o sininho, marque lá todas as notificações. Para poder receber todas. E não só algumas. Porque, às vezes, o YouTube dá a bola fora. A gente está na Avenida Itamaraty. Retornando. Está um cidadão aqui bem generoso. Dando passagem para todo mundo. É bom porque a gente vai conversando sem pressa. Olha lá na frente a bandeira de Santo André. O vento está bem forte. Mas a nossa bandeirola está hasteada ali. Vou até encostar a moto aqui. Estou dando setinho aqui. Encostar a moto só para ver a bandeira. Não dá para ver muito bem, não. Mas... Essa é a nossa bandeira de Santo André. Paulistaram Terra Mater. Terra Mãe dos Paulistas. Eu tenho uma surpresinha para vocês. A gente está entrando aqui no viaduto de Bichamas. Agora duplicado. Vamos ver como ficou. Ficou bastante tempo em obras. E agora tem a sua duplicação. Olha, bonito, hein? Recém-asfaltado. 60 por hora. Fiscalização eletrônica. Será que já instalaram o radar? Olha aí. Meu lado direito, Avenida do Estado. Meu lado esquerdo, Açaí Atacadista. Antiga fábrica, Covaric. Depois, Concessionária Ronda. Jumbo. Pão de açúcar. Hoje, Açaí. À frente, o prédio do Executivo. Prédio da Prefeitura. Ventando bastante aqui. À direita, a caixa d'água do Shopping ABC. Grand Plaza. Melhor dizendo. Dia muito bonito, muito agradável. Quem se lembra da antiga rodoviária de Santo André, que ficava embaixo desse viaduto? Ao lado do Américo Brasiliense. Direito prédio da Assisa. Antigo Hotel Cavalo Branco. Hoje, não tão enfeitado. Teve alguns problemas judiciais aí, de prestação de contas. E não investiram tanto nesse ano. Avenida 15 de Novembro. Vereda do Bacalhau. Não existe mais. Tá aí. Essa era a surpresinha que eu tinha pra vocês. Fiquem com Deus. Desejo a vocês muita paz, muita saúde. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.